o salve galera firmeza no vídeo de hoje é o seguinte mas amigo eu vou fazer um vídeo aqui modificando o interior alguns carros e colocando um adesivo tá nem carro nem mexer na interna ainda tipo golf e outros carros assim o celta né não sei se consegue trocar a cor da interna do de todos os carros alguns consegue tá e outros não consegue o camara já fiz equipagem nele aqui ó coloquei a faixa nessa cor aqui meio com cinza né no interior do camara botei essa cor aí aqui ó ficou top né o camara separei alguns carros ali ó já com medo e modifiquei o corolla o corolla ficou muito lindo família corolla ficou linda para isso aí como ficou corolla aí mano aos bancos desse corolla creme ó top demais hein vamos ver aqui primeiro com a saveiro cara vamos ver qual sistema coloca na saveira ali consegue dar uma equipada top na saveira entra aqui na oficina atualização muito top tá uma das a maior atualização já saiu aí em todos os tempos né mano atualização chave chave mesmo aqui ainda não atualizou o jogo saindo que isso é atualizar e o cérebro vai mandar atualização correção de bug daqui uns dias morou vamos ver a faixa de saveira ó mano tá top tá top opa aí essa faixa na saveira ficou chave né pode deixar ela preta vermelha vai não deixar branca mesmo aqui ó será que eu sei mudar o interior da saveira aí vamos ver ó mudou né mudou tá vendo interior preto mais branco ó é esse interior aqui realmente ficou top esse interior ficou top deixa você ter eu aí ó salveirinha tá pronto hein pai e dá para lembrar muito é aquela aquela modelo de pampa né tem as faixas competing uma vestida assim ó e olha só mas que da hora hein olha só no fundo será que não saber o g4 consegue colocar a reberta saber o sanfiné se conseguisse colocar seria massa né você vai colocar adesiva assim se não me engano a saber lá já modifiquei saber eu santo é modifiquei de onde tem não consegue não consegue colocar não vamos ver aqui o gol golzinho G2 e ouvir o interior do golzinho G2 será que muda ó vai lá nos banco tá para frente aí mas isso aí eu sempre tá ciente já vai atualizar em breve tá para correr esses bug do jogo os bug de não sei não consegue colocar suas músicas para tocar no jogo vai arrumar tudo isso aí morou aí ó a faixa do golzinho top demais atualização pessoal muito top mesmo hein é a primeira modificação aí a não buscar em e o golfão galera sabe que eu sei trocar o interior do golfão o golfão tá brancão aí naquele modelo e o golfão golfão entrar aqui no golifão e não vê aqui ó qual sistema de equipagem tem para nós fazer um golfe né e vamos ver igual a mais faixa do golfe ó eu não curti muita faixa dele não vamos deixar aí ó olha o interior branco no golfe branco não né nossa mano que que é isso velho olha para esse interior do golfe velho olha só que massa mano esse interior do golfe velho olha só que massa mano esse interior do golfe velho cara chutar o balde hein o interior bonito mano ficou chave demais hein ficou chave chave mesmo hein olha olha aí eu vou botar na loja ali para pegar uns carros diferentes vamos botar aqui no menu ó tem uns carros como eu disse que o interior tipo mesmo na Kombi velho nasceu o interior marrom nele ficou muito top o interior marrom na na Kombi ó marrom não é creme né caramelo é para isso aí mano ó o aqui ó essa Kombi velho você tá doido velho para aí velho que interior bonito meus amigos e esse tá top né velho e vamos ver aqui aparaty velho vamos ver aparaty não lembro se eu mexer na aparaty ou não deixa eu ver o aparaty tá lá no final é o aparaty se não é que ainda não vamos ver outro carro aqui diferente e vamos ver o amp né vamos ver o amp que eu nunca mexi no amp um carro esportivo que eu mexi foi a i8 né eu nunca nem mexi na i8 é uma caminhoneta a caminhoneta que eu não mexi ainda l200 né l200 bruta pegou cinco carro já deixa eu ver e vamos pegar aqui o chevette pegou cinco aqui no carro já agora vamos lá esses carros na oficina ali ó para ver como é que vai ficar o interior esses carro vamos ver primeiro aparaty hein tá fazendo o teste primeiro na aparatizinha aí ó o originalzinha de quebra né vamos ver como é que vai ficar para ti pessoal deixa o like aí tá deixa o like aí se for novo no canal também se inscreva todos os dias saindo três vídeos ao no canal moro banco mas não tem banco creme né é só esse banco mesmo nessa coisa nesse padrão aqui ó coloquei a faixa nela também ó vamos ali buscar outro carro vamos lá ele parar aqui né para nós não ir a pé para demorar vamos lá pegar outro carro diferente para nós dar aquela equipada massa né parceiro vamos deixar aqui junto com a Kombi ó e vamos lá agora com a BMW 8 né vamos ver qual a interna da i8 tá baixo demais é o carro o carro tá separado no chão aí ó agora para nós andar de Boresta hein como é que tá interna da i8 mano a interna da i8 creme deve ficar muito linda hein e joga a primeira pessoa aqui ó e aí a primeira pessoa vamos ver o interior da i8 como é que tá em interior da BMW em 8 né não é só como é que tá ó ó ó ó você tá doido tem esse aqui ó e tem esse outro aqui é top velho calma aí calma aí vamos ver a faixa que vai oito né não e oito com faixa foi estranho né deixa sem faixa mesmo vamos ver como ficou a interna dela você tá doido chutou o balde velho chutou o balde hein mas tá bugado ali uma porta tá dando uma conta e outra tá de outra ó ligou mas deve arrumar isso aí em breve ó para isso mano você tá doido top e mais aí oito zonas né rapaz atualização muito top né o detalhe mano no jogo que chama atenção aí o melhor jogo de carro rebaixado para Android morou um dia a gente perde sistema de trabalho no jogo é um jogo você tá mais equipando o seu carro e sair para curtir ele na cidade tá tipo se fosse meio que na vida real tá ligado acha que o mapa do jogo é vazio sem carro sem ter pessoas andando né se botar tudo isso aí o jogo vai ficar estilo GTA né seria da hora mas quem sabe no futuro vai vir aí o sistema de tráfego de veículo não vai estar testando em breve morou só aguardar cara que essas coisas fazer um jogo não é simples aí muita gente pede isso que ele vai ver o pessoal a pessoa não tem um celular forte que ele coloca no jogo o jogo fica pesado o jogo vai travando começa a reclamar quanto mais coisa vocês pedem no jogo o jogo vai pesar tá ligado lógico do jogo serve é bem otimizado mas pesa mas não é aquele pesão doido né mas nem assim vai pesar um pouquinho no celular do pessoal não tem como decorrer eu vou deixar aqui o amp zero uma faixa é um amp de corrida e eu vou fazer um amp diferente assim ó e a cor dele vai ser branca e o interior ó nossa mano chutou o balde chutou o balde com esse interior do amp velho ó para aí velho e tá muito top galera tá muito top mesmo esse foi o vídeo aí primeira vez equipando alguns carros tá colocando os adesivos colocando também as as novas internas nos interiores realmente cara tá muito top atualização é muito chave mesmo vale a pena se tá adquirindo aí ó só esperar essa a atualização corrigir os bug provavelmente vai sair essa semana ainda em atrás do coisa ali o banco tá rasgado tá vendo o banco tá rasgado esse aí é o personagem que tá muito para trás dá um bom servir né falar normal isso aí normal normal e é isso aí mano deixa o like e deixa o comentário se for novo aí no canal se inscreva moro uma das atualizações mais top já saiu aí mano você tá doido muito muito detalhe tá ligado nos carros para isso aí ó tá chave cara não tem o que reclamar não em atualização top né sem ter muita coisa para falar e é isso aí aparecendo dois vídeos na tela só clicar no vídeo desse e continuar assistindo o vídeo no canal mais diferenciado falou valeu fui